Olá pessoal, hoje é sexta-feira santa, é dia de comer um peixinho na casa do Paps com contemplação da morte do Senhor Jesus e simplicidade acima de tudo. Hoje é um dia triste para nós cristãos, mas é um dia em que essas famílias se reúnem também. Para esperar amanhã o grande dia, o dia que ele ressuscita. Hoje contemplaremos a sua morte, então é um dia de simplicidade e família. Aliás, a semana santa é de família, não é verdade? Então, bora lá, curtir esse dia triste. Gente, olha esse peixe maravilhoso! Bom gente, o almoço da casa do meu pai terminou. Eu agora estou indo para o cinema assistir O Jovem Messias, que é um filme muito bom e que eu quero ver muito, porque eu ouvi o trailer e é um espetáculo. Então eu vou ver e assim está sendo a minha sexta-feira santa. Eu não mostro minha família porque a minha família não gosta de aparecer. eles não gostam realmente de aparecer, então eu não posso fazer nada. Portanto, depois eu mostro mais para vocês. Beijão! Gente, olha que dia lindo! Que céu maravilhoso! Gente, esse é o shopping que eu gosto de ir. É o Rio Mar Shopping aqui de Recife. É lindo! Maravilhoso! Bom gente, acabei de entrar no shopping e agora eu vou pegar um cineinha e ver o filme que eu tanto quero ver. Gente, o filme é lindo, vale a pena, é assim, muito lindo, muito diferente, assim, um lado que a gente não conhece de Jesus, que é Ele Menino, e vale a pena, vale a pena mesmo. Então gente, como eu estava dizendo, é lindo o filme, vale a pena. Eu espero que vocês assistam também, que vocês vão gostar. Além da tarde que está maravilhosa, é uma sexta-feira santa, está um dia muito bonito. E olha o céu como está lindo. Bom pessoal, eu vou finalizando o vlog aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha sexta-feira santa. Se gostaram, dê um like e se inscrevam no meu canal. Um bom, uma boa noite para vocês, um bom fim de tarde. E que tudo seja em paz. Tchau! 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 Amém. Amém.